O significado do GEPAL para mim é acolhida também. Meu nome é Débora Cristina Jeffrey, sou professora titular da Faculdade de Educação da Unicamp, atuo aqui há 15 anos e sou líder do grupo de estudos e pesquisas em política e avaliação educacional GEPAL, juntamente com o professor Luiz Henrique Aguilar, também titular. O que o GEPAL significa para você? O significado do GEPAL para mim é acolhida também. A gente tem pesquisadores e pesquisadoras que se compõem dentro de um grupo de uma forma não ideárquica. Então, nós aprendemos desde bolsistas básicos, bolsistas de auxílio social da Unicamp, mas nós aprendemos também com os estudos desenvolvidos em iniciação científica, o PIBIC do ensino médio, bem com pós-docs, mas também com doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, enfim, eu acho que é essa composição. Por isso, falar do GEPAL é retratar essa contemporaneidade, essa integração e um processo de não-hierarquização, um espaço em que pesquisadores e pesquisadoras necessariamente devem ou precisam se unir para pensar essa contemporaneidade no campo da política e da avaliação educacional. Então, assim, para mim, falar do GEPAL significa traduzir horas, tempos de pesquisa, de dedicação, de estruturação, mas que eu não faço isso individualmente. Então, falar do GEPAL é falar de um grupo coletivo, de produção coletiva de conhecimento, mas também de apoio mútuo, de parcerias, de inquietudes e de ações com impacto social.